Oi gente, mais um vídeo no ar, mais um vídeo de resenha e hoje, como prometido, vim resenhar a base da Francine pra vocês. Então se você gosta de produtinhos de blogueira, gosta de ver resenhas e não perder nada, já se inscreve nesse canal porque a gente tem sempre vídeo testando maquiagens novas por aqui. Já deixa seu like pra me ajudar e bora pro vídeo. Será que essa base aqui vale ou não a pena? Quem me acompanha aqui já sabe que eu gosto de anotar todas as promessas aqui, fazer uma listinha pra gente ir dando ou não um check nessa lista. Então essa base chama Real Filter, aliás, é base mate Real Filter. A minha na cor C02 e a Mari. Gente, tô muito louca. A Francine tem 12 tons disponíveis aí, divididos acho que é claro, médio e escuro, se não me engano. E aí, gente, já vou começar falando que eu não achei que essa cor ficou assim tão perfeita. Quem viu o vídeo de testando, eu testei outras makes da Francine, vou deixar aqui nos cards, nunca lembro onde é. E aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Mas essa base promete alta cobertura, ela promete ser um mate natural e deixar uma pele aveludada. Além disso, ela diz que vai controlar a oleosidade, que ela é resistente à água e que funciona pra todos os tipos de pele. A Francine, né, a marca, promete que ela não vai craquelar no seu rosto e que também não vai acumular, além de ser confortável, ter uma longa duração. E aí, na fórmula dela, a gente tem ácido hialurônico e vitamina E, que ajuda, segundo a marca, a disfarçar os poros e também a hidratar e ter um efeito antioxidante. A marca é... a marca eu não sei, né, mas esse produto pelo menos aqui é vegano e custa R$49,90. Esse é o padrão da marca, mas eu encontrei, por exemplo, na C&A mais barato, acho que quando eu pesquisei tava R$34, então dei uma procuradinha. Como sempre, vou aplicar numa metade do rosto pra gente avaliar a cobertura. E aí, num lado, eu sempre aplico com pincel e no outro com esponjinha. Meu Deus! Gente, vocês viram isso? O negócio simplesmente caiu. Socorro, caiu no tapete da minha mãe. Sujou o tapete da minha mãe, socorro. Gente, tá meio estourado isso aqui. Nossa Senhora! Eu usei pouco, ó, queria fazer bonitinho aqui, não deu certo. Mas beleza, vamos passar isso aqui. Base aplicada numa metade do rosto. E, se não me engano, eu falei isso no vídeo de resenha. É óbvio que dando batidinha, sempre aplica a base desse jeito, nunca arrastando, o produto não se arrasta. Mas, fazendo assim, ela não deixa marca nenhuma de pincel. O que é muito difícil, né? A maior parte das bases deixam sim. Então, eu já gosto muito, porque ela não risca. E, gente, fala de uma alta cobertura. Eu não acho que seja uma alta cobertura. Eu acho que ela tem uma média cobertura. Acho que nem média alta. Vocês conseguem ver ainda um pouco da vermelhidão aqui do meu... na minha bochecha. Dá pra ver ainda um pouquinho da minha olheira. Mas, comparando com o outro lado, vocês conseguem ver que cobriu bem sim. Sobre o acabamento mate natural, eu concordo. Já tinha falado isso no outro vídeo. Ela fica mate, ela fica sequinha. Ela seca rápido, mas também não seca rápido ao ponto de você não conseguir espalhar o produto. Mas, ao mesmo tempo, ela fica com esse vício, tá vendo? Aqui embaixo. E eu acho que é muito bonito sim. Deixa esse aspecto mais natural mesmo pra pele. E esse aspecto de filtro, né? Que ela fala que é um real filter, né? Um filtro na realidade. E eu acho que realmente funciona muito dessa forma, assim. Fica bonita, fica leve. É sempre bom lembrar que é muito diferente a cobertura do efeito que a base transmite na pele. Cobertura tem a ver com a quantidade de pigmentos que o produto tem. Mas, a cobertura eu achei média, mas eu achei o acabamento bem leve. Então, fica uma camadinha leve, ela fica fina, fica viçosa. Então, eu gosto. Eu chamaria ela de soft mate, né? E não mate. Tanto é que ela me lembra muito a base soft mate da Fenty Beauty. Se vocês quiserem que eu faça esse comparativo, comenta que eu posso trazer aqui pro canal um vídeo comparando. Mas, ó, gostei bastante. Bora aplicar aqui do outro lado com a esponjinha, ó. Agora a base não explodiu. Era isso que eu queria ter feito. E aí, a gente fala um pouquinho mais sobre resistência à água, transferência. E todas essas coisas que eu sei que vocês gostam de ver. Base aplicada dos dois lados. E com a esponjinha, o acabamento, como qualquer outra base, fica assim mais leve. Então, novamente, só reafirmando. Eu acho que fica aparecendo algumas manchinhas. Mas, gente, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Olha, gente. O meu negócio, ele tá saindo. Eu tenho um problema com embalagens, né? Quem me acompanha aqui já sabe. Mas, ela não fala que promete construção de camadas. Mas, eu vou mostrar aqui pra vocês que constrói sim. E aí, por isso, eu acho assim que daí, se você quiser, ela pode chegar sim numa alta cobertura. Mas, pra mim, quando um produto promete alta cobertura, ele tem que entregar com uma camada só de produto, né? Então, esse ponto, eu acho que cumpre assim em partes, né? Você consegue chegar sim numa alta cobertura, mas ela não entrega logo do início. Ó, mas construiu, vocês conseguem ver que construiu super bem aí uma segundinha camada. Eu tô sem espelho, então eu espero que não esteja zoado nem marcado. Mas, ó, eu pelo visor aqui tô vendo que construiu sim, não fica marcado, fica bonito. Então, se você quiser, dá pra usar por mim. Assim, dá pra usar até sem corretivo, passando essa segunda camadinha embaixo da olheira, como eu fiz agora. E aí, gente, quanto à cor, eu falei isso no outro vídeo. Depois que faz a make completa, ela super funciona. Mas eu achei que tá um pouquinho amarelada pro meu tom de pele. Eu queria que tivesse uma cor um pouquinho mais neutra entre a C01 e a C02. Porque quando eu experimentei na loja, a C01 ficou muito, muito clara pra mim. Eu fiquei meio fantasminha. E aí, eu acho mais fácil passar um corretivo mais claro, dar uma clareada aqui nessa base, do que necessariamente escurecer, sabe? Porque nem sempre eu uso contorno, então eu sempre prefiro pegar uma que tá um pouquinho mais escura pra clarear. Mas assim, no geral, acho que deu certo. Se eu tomar um pouquinho de sol, já vai ficar maravilhosa. É só tomar o cuidado de dar uma puxadinha pra cá e de passar um pouquinho na olheira, porque realmente ela ficou um pouquinho mais amarelada. De toda forma, eu acho, sim, que ela disfarça os poros, formando esse aspecto mesmo de filtro. E acho, sim, que ela hidrata a pele. Sempre lembrando que é bom passar um hidratante aí por baixo. Agora vamos à resistência à água. E eu peguei uma bruminha aqui, vou jogar nessa metade do rosto que já tá mais sequinha. Ó, tô jogando aqui, ó, vocês tão vendo que tá escorrendo água, tá vendo? Mas não tá deixando rastros brancos aqui embaixo. Meu Deus, que agonia! Ó, aqui tá um pouquinho branco, vou pegar aqui um papelzinho e pôr aqui embaixo. E, gente, ó, saiu um pouquinho de base. Não sei se aí no vídeo vai dar pra ver, mas assim, muito pouquinho. Ó, vou tentar dar uma secadinha. Ó, óbvio que não é o melhor, né, o certo é você esperar secar. Mas, ó, tá molhado só, no geral, assim. Saiu bem de levinho. E, gente, aqui do lado, tô até tentando olhar aqui no meu celular que tá mais perto. Ela deu, sim, uma esbranquiçada. Vou aguardar um pouquinho, esperar secar sozinha e ver se essa mancha sai. Secou, mas a mancha esbranquiçada permanece aqui. Então, gente, vou dar uma batidinha aqui com a esponja. E, dando batidinha, eu acho que o negócio voltou, sabe? Só que não é aquela base... Ela não chega a escorrer, sabe? Mas ela ficou, assim, manchada. Então, tem que vir com uma esponjinha, com alguma coisa na hora que molha. Mas, assim, tá super digna, super aqui no lugar. Então, eu acho, sim, que ela é resistente à água. Funciona e você não vai ficar na mão e nem toda zoada com ela. Só depois você vir dando umas batidinhas que tudo volte... Volte, não. Que tudo volta ao normal e não fica esbranquiçada. Então, curte bastante. E aí, gente, vou pegar um outro papel aqui. No lado que também já secou, mas que não tá molhado, né? Que eu não joguei água. Pra gente ver o quanto que ela transfere. Nada. Na dica de nada. Tem nada aqui no papel. Vamos ver na minha testa que tá um pouquinho suada. Ó, na testa que tá um pouquinho suada, vocês conseguem ver que saiu o produto. E no nariz? É, ó, no nariz não saiu. Mas na testa que tá um pouquinho molhada, ela sai sim. Então é isso. Ela resiste, mas ela não vai ficar perfeita e intacta no lugar. Um pouquinho ela vai acabar saindo, mas ó, vocês conseguem ver que mesmo tendo um pouquinho suada e tendo saído um pouquinho, ela não fica zoada, não abriu buraco. Tá tudo perfeito e maravilhoso. Então, gente, as promessas da marca sobre ser alta cobertura, já pontuei pra vocês. Mate natural e pele de veludo, eu acho sim que ela cumpre. Sobre o controle de oleosidade, eu acho que funciona, mas não é tão grande. Eu vou pôr uns takes aí ao longo do dia pra vocês, pra vocês poderem acompanhar. Sobre ser resistente à água. Se em partes, não totalmente, não abre o buraco, mas ela dá uma esbranquiçada e não some esse branco sozinho, você tem que vir com uma esponjinha de novo, mas funciona, a base continua no lugar, continua bonita, depois que você vem com a esponjinha e espalha de novo. Sobre ser pra todos os tipos de pele, acho complicado. Eu acho sim que se você tem uma pele seca, ela vai funcionar. Mas eu não acho que se você tiver uma pele muito oleosa, ela vai dar conta da sua oleosidade. Eu acho que ela vai acabar saindo nas regiões, principalmente do centro do rosto. Não sei se vai durar tão bem assim. E pra pele seca, talvez, é passar um hidratantezinho mais potente, mas eu acho que pra uma pele normal, mista, é a base perfeita e ideal, né? A minha pele varia entre normal e mista, dependendo da época do ano, né? No verão fica mais pra mista, no inverno mais normal. Então, pra minha pele, eu achei essa base perfeita. Sobre ser confortável, gente, ela é confortabilíssima. Você não sente nada da base. Você pode passar, mesmo aqui, abaixo dos olhos, que eu passei duas camadas. Eu não sinto nem um pouco, não parece que eu tô de maquiagem. E pra mim, até uma coisa que tem me feito deixar de usar base é a sensação de base no rosto, que principalmente no calor me incomoda bastante. Essa base não deixa de forma alguma. Então, pros dias mais quentes que eu quero estar mais arrumadinha, com a pele mais perfeitinha, eu tenho optado por usá-la. Sobre ser de longa duração, eu não acho que é tanto assim. Ela tem uma duração legal, mas se você, por exemplo, for pra uma festa e suar, eu acho que não vai durar tão bem assim. Tem bases que, pelo menos no meu rosto, duram mais, como a da Fenty Beauty, que eu falei que se assemelha bastante. E aí foram essas promessas, né? Falou que vai disfarçar os poros, já falei também que achei legal. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês, vou colocar aí o take. Hoje eu tô gravando meio tarde, então amanhã de manhã vou passar essa base de novo. E aí eu vou mostrando ao longo do dia. Amanhã é um dia que eu vou ter que sair, vou ter que usar máscara. E aí a gente vai ver como que essa base vai se comportar. Então segue os takezinhos aí. Gente, 10 pras 9 da manhã, eu passei a base 8 e meia. E no momento ela tá assim. Não consegui mostrar logo o que eu passei. Mas, ó, a pele tá bem bonita. E o que eu falei sobre a cor, que no final funciona, acho que vocês conseguem ver aí com a make completa. Mas, ó, ela fica bem bonita. Hoje eu fiz só uma camadinha e passei o corretivo da Fran abaixo dos olhos. E eu achei que a pele tá mara. Oi, pessoas. 3 e meia da tarde, o que significa que eu já tô com essa base? Tô com um dia, uma, duas, três. Às 7 horas. E, gente, eu tô um pouco amassada. Porque eu acordei e não tem nem meia hora. Eu tava dormindo. Mas, gente, considerando que eu coloquei máscara, porque a gente desceu numa padaria pra tomar café, eu acho que saiu bem pouquinho, assim, no meu nariz, porque ele é mais empinadinho. A máscara acaba pegando muito nele. Mas, de restante, ó, eu acho que tá um pouquinho oleoso aqui em volta do nariz. Ó, que vocês conseguem ver o brilho. Mas, ó, minha testa tá de levezinho. Mas, considerando que faz 7 horas, eu acho que a base tá muito no lugar. Realmente, eu acho que foi mais no nariz aqui mesmo que saiu. E eu acho que aquele controle de oleosidade que ela fala funciona assim. Porque, senão, o meu rosto provavelmente já teria bem oleoso, porque tá muito quente hoje. Voltei pra casa e agora a gente já são 7 e meia da noite. O que significa que eu estou há 11 horas com essa base. Mas, eu vou precisar tirar. Tô tentando ficar bem de frente aqui da luz pra vocês verem. Então, não consegui ficar 12 horas, que era o plano. Mas, eu preciso de um banho, porque ainda tenho trabalho da faculdade. Então, é isso. Eu vou tirar essa make. Mas, vocês conseguem ver que ela se comportou muito bem. Ela tá, como falei, né? Olhosinha aqui nessa região central do nariz. E agora, a testa tá mais brilhante. Mas, aqui na lateral, vocês conseguem ver que aqui é iluminador. E aqui embaixo, onde não tem iluminador, ela ainda assim tá bem sequinha. Então, realmente, é mais na minha zona T, que é uma região mais oleosa mesmo da minha pele. E aqui no nariz, eu acho que ela acabou saindo, ó. Ela abriu, realmente. Meu nariz tá, basicamente, sem base. Mas, aqui na lateral e mesmo na testa, que tá oleosinha, eu ainda me sinto de base. Então, gente, mais que aprovada. E é isso, gente. Vale sempre lembrar que esse teste aí de duração varia de acordo com muitos fatores. Temperatura do dia, seu tipo de pele, a região do país que você tá, né? Tem regiões que o calor é muito maior do que em outras. Então, tudo isso varia. Mas eu sempre gosto de mostrar, porque eu também gosto de ver isso. Porque, às vezes, você tem uma pele parecida comigo, mora mais ou menos numa região parecida comigo, né? Com um clima parecido. Então, pra você, isso vai ser útil. Agora, se você mora num lugar totalmente diferente, tem uma pele diferente da minha, daí não se baseia muito por esse teste. Procure outras pessoas que tenham uma situação mais parecida com você. Mas é isso, gente. Acho que vocês perceberam que, no geral, é uma base excelente. Eu amei muito. Fiquei bem apaixonada por ela. Inclusive, vou favoritar essa base esse mês, porque, assim, incrível. Ela é muito boa e eu acho o precinho dela show. Eu amo esse efeito bisnaga, só não sei por que tá acontecendo isso de sair a ponteirinha, ó. Toda vez que eu abro a base, ela sai do lugar. Não sei por que isso tá acontecendo, mas, de qualquer jeito, achei um bom produto, com precinho legal. Inclusive, achei legal de estar vendendo mais barato em outros sites. Você encontra até mais barato que R$49,90. E, eu não falei, vem 30 gramas aqui também, que é o padrão aí de base. Fora que eu achei ela bem menorzinha que as outras. Ela conseguiu fazer um tubinho fininho, o que é muito legal pra quem viaja e tem que colocar aí nesse ester. Mas é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Se você já testou ou tem vontade de testar, comenta aqui embaixo. Deixa seu like pra me ajudar. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.